Está com dívidas e restrição no crédito, tem a oportunidade de resolver esse problema agora, através do feirão Nome Limpo Online do Procon, que iniciou hoje esse atendimento. Então, sobre esse assunto eu vou conversar agora com o repórter Everton Correia. Boa tarde, Everton. Como é que funciona isso? É tudo pela internet ou a pessoa tem que ir para algum lugar? Conta aí. Oi, Karine. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Estamos bem no Procon JP, o Procon Municipal, ao lado do secretário Elton René. Ele que vai trazer os detalhes sobre isso, é uma oportunidade para o consumidor, às vezes até de casa mesmo, do smartphone, ele vai poder negociar as suas dívidas. Mas os detalhes que ele vai trazer então é o secretário. Secretário, boa tarde para o senhor. Qual é o procedimento? Tem novidade, né? Tem, tem sim. Aqui, tanto pode ser presencial, consumidor que estiver numa situação fragilizada, na questão de muitas dívidas, ele pode tentar fazer negociação aqui junto com a gente, junto ao seu fornecedor. É uma reclamação? Não é uma reclamação. É uma possibilidade de negociação. Então, nós abrimos aqui esse feirão, né? Nós estudamos uma forma de democratizar ao máximo uma oportunidade para todos e nós entendemos sim que tem consumidores que podem vir à secretaria aqui no Procon de João Pessoa, na Avenida Pedro I, na Roadshop, Tambiá, ele pode vir aqui sem nenhum problema e fazer a sua abertura para negociação. Mas tem consumidores que não tem tempo para absolutamente nada. Então, tem consumidores que têm acesso à tecnologia, mas não tem tempo para de repente tentar resolver seus problemas. Então, para esses consumidores que não são poucos, nós abrimos essa oportunidade. Então, ele faz isso de forma eletrônica. Como? Vai no site do Procon de João Pessoa, tem uma abazinha lá, nome limpo, ele clica lá, tem as condições de uso, ele clica no botãozinho e aquele botão já abre a ele a oportunidade de ele preencher um formulário. Ele acessa aquele formulário, todas as informações que o formulário necessitar, é importante que o consumidor preencha todos os dados para que não haja nenhum problema de informação. E aí, a gente vai fazer aponte entre consumidor, entre fornecedor, na comunidade do lar. Aí, o pessoal pergunta, ah, mas é porque muita gente não tem acesso à internet. Ledo engano. A internet tem pessoas que, numa situação econômica extremamente frágil, elas ainda têm muito mais acesso à internet através das suas redes sociais do que uma pessoa, naturalmente, que possa vir até a uma secretaria fazer alguma reclamação. Então, o consumidor, a gente abrindo essa possibilidade, democratiza ao máximo a quantidade de pessoas que possam utilizar essa ferramenta. E a gente percebe que já algumas pessoas já começaram a procurar. No sistema hoje, antes da gente entrar ao vivo, a gente estava dando uma olhada e já mais de 100 pessoas já procuraram pelo site? Mais de 150 pessoas, só através da plataforma online. Ou seja, é uma ferramenta que funciona, é algo novo. Nós estamos abrangendo essa possibilidade para todos que não têm condição física de estar aqui, porque simplesmente chega em casa às 10 horas da noite e os órgãos públicos já estão fechados nessa hora. Então, a gente consegue que a cidadania, ela se amplie ao máximo para atender a todos. Agora, é bom deixar claro também que a forma presencial continua funcionando também da mesma maneira, né? Tranquilo. Sendo que a forma presencial é até no horário de expediente da secretaria. Enquanto que a eletrônica não vai varar à noite aí à vontade para os consumidores que não podem vir à secretaria presencialmente. Reforça, então, o site para quem está em casa. É o site da Prefeitura Municipal de João Pessoa, né? A Prefeitura, ela tem essa abertura. O Prefeito Cartacho nos deu essa abertura para a gente distribuir essa ferramenta. Isso encontra no endereço proconjp.pb.gov.br. Lá, no linkzinho, você já abre o Procon e tem lá um linkzinho, uma abazinha chamada Nome Limpo. Clicou lá, segue as instruções para a abertura do formulário. Agora a gente sabe que a gente está bem pertinho do Natal, Ano Novo, já tem muita gente fazendo compra. Passamos aqui para chegar aqui até a secretaria, até o Procon e tinha muita gente na rua comprando. Chega essa época, o Procon também tem uma operação que está preparando aí para o próprio Natal, né? Que operação é essa? É um Natal seguro, né? Você já foi na parte da operação que nós iremos fazer realmente, mas antes dessa operação nós temos a própria campanha, né? Que a gente informa aos consumidores e aos fornecedores os seus direitos e os seus deveres na questão das informações também. Então, nós estamos informando sobre as leis que regem a relação de consumo, as pesquisas que os consumidores devem ter, a prevenção, tanto da parte do consumidor quanto para o fornecedor. Ou seja, nesse período, bem antes do Natal, nós estamos precavendo a sociedade como um todo com essas informações que estão no nosso site também, no site da Prefeitura de João Pessoa. Porque na semana do Natal, aí não tem conversa, nós iremos fazer a operação Natal seguro, aí sim com ostensividade, com fiscalização de loja em loja, podendo autuar os comerciantes faltosos. Portanto, a gente está prevenindo para depois não precisar remediar. Principalmente quando tem questão de preços abusivos, mas todo mundo vai ficar bem de olho nisso. Claro, até porque nessa outra campanha que nós fizemos, nessa operação do Black Friday, a gente conseguiu chegar ao nosso objetivo de forma mais adequada que no ano passado. No ano passado teve muita prisão, ou seja, foram diminuídos conforme o tempo, mas por conta dessa campanha constante que o Proconjo João Pessoa tem, de dar as informações e trazer os direitos e os deveres, tanto para os consumidores quanto para os fornecedores. Agora, paciência, não cumpriu a legislação, aí vai para a caneta. Então, muito obrigado pelas informações. Lembrando, para quem está em casa, o ProconJP fica aqui, na Dom Pedro I, pista esquerda, quem quiser vir para aqui, 8 da manhã até 5 horas da tarde, esse é o horário de atendimento. Karine Tenório, volto com você. É, Everton, antes de você se despedir, eu tenho um pedido, uma pergunta para fazer para o Elton, que eu acho que é muito importante a gente dar esse tipo de dica, principalmente nesse momento que muita gente está no centro comprando. Elton, tira uma dúvida minha. É permitido hoje, pelo direito do consumidor, cobrar um preço a prazo e outro diferente à vista, isso é permitido ou não pode? Preço a prazo e preço a vista. Pode cobrar um valor diferente? Essa é a dúvida da Karine Tenório. Ela, claro, não é besta nem nada, já quer tirar a dúvida dela, já quer consultar. Elton estava dizendo, Karine, que passa pelos lugares e vira um consultor mesmo da população. Diga, então, a resposta para a Karine Tenório. Inclusive, Karine, inclusive, a própria dúvida dela é a dúvida de centenas e centenas de pessoas. Infelizmente, desde 2017, foi editada uma lei que permite essa diferenciação. Num cartão valor X e a preço de avista na barganha, no dinheiro, é o desconto proporcional. Então, cabe ao consumidor agora fazer a sua composição com o seu comerciante, com o seu fornecedor, ou seja, barganhar para ver se ele tem um desconto melhor. E, infelizmente, antes não, porque até a justiça já tinha se posicionado com relação a isso, que o cartão de crédito é a mesma modalidade como é a vista. Karine, como jornalista, ela sabe, muitas vezes ela deu notícias sobre esse aspecto. Porém, depois dessa edição da lei, infelizmente, hoje há uma diferenciação. E cabe ao consumidor fazer a sua barganha junto ao seu fornecedor. Muito obrigado, então. Dúvida tirada. Karine, agora sim eu volto com você. Muito obrigada, Everton. Muito obrigada, Elton. E bom trabalho aí para vocês. Olha, a gente precisa tirar mesmo essas dúvidas, né? Isso é muito importante, a gente saber do nosso direito, do nosso dever também. Mas saber também do nosso direito, isso é muito importante, principalmente nessa época do ano. Muita gente está usando o dinheiro para fazer compras e a gente precisa estar atento a tudo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o...